Pioneer DH323, agora com seus 25 anos de existência e graças a uma construção de alta durabilidade, tem mais duas funções integradas. Conta agora além do rádio FM e leitor de CD original a função Bluetooth e leitor de USB. É muito semelhante a outros modelos como Pioneer DH223, 525, 524, 625, 624, entre outros. Entre eles poucas diferenças na sua aparência, tendo mudanças principalmente na função display e iluminação. Um dos motivos que me leva a restauração e aprimeiramento deste aparelho é que fez parte da minha história em competições de som automotivo. Para resumir bastante, em 1997 participava de competições de qualidade de som, que é uma das minhas premiações da etapa Blumenau da Iashka. Já usava a Player da Pioneer, mas um modelo mais sofisticado, o DH823 ou 825, com equalizador RQ9200. Já na etapa de Curitiba da Osaka, participava em outra categoria, SPL. Continuei assim em diante na modalidade SPL, com a etapa catarinense da equipe StreetSom, na praia de Enseada. Assim que eu mudei de categoria de qualidade de som, onde precisava de equipamentos com maior regulagem de frequência, e pra ser para SPL, que precisava de mais potência, comecei a usar esse modelo da Pioneer DH323. Os modelos Pioneer com regulagens mais simples corriam menos riscos de estarem desregulados nas competições, frequentes, sendo muito fácil acertar rapidamente a faixa e frequência dos discos de teste, como o Toast Bass ou DB Drag. Função Rádio. Função Rádio. Função CD. Função CD. Função CD. Função CD. Função CD. Função CD. Bluetooth entrar pela função rádio AM apertando o botão Band primeira função FM1 segunda função FM2 FM3 cada uma tem a opção de 6 memórias e novamente botão Band função AM na função AM já está operante e a função Bluetooth e acionar receptor Bluetooth no aparelho xyabt conectados basta abrir o player do aparelho qualquer aplicativo que tenha música a função AM está desabilitada com a função AM desabilitada o que entra na função AM é o som da placa receptora Bluetooth interna tanto o volume do aparelho quanto o volume do rádio e quanto antes é possível baixar o volume no telefone component e o Aquele tom de pulso nos alto-falantes foi informando que está conectado o pendrive na entrada USB para fazer o controle das funções do USB, adiantar e atrasar a música do pendrive é necessário ter um aplicativo instalado no smartphone Esse é o aplicativo do fabricante da placa de recepção Bluetooth com o aplicativo do fabricante da placa do Bluetooth instalado no telefone na função Bluetooth eu posso controlar através do aplicativo dando play na música ou posso passar a controlar o pendrive através da entrada USB clicando no ícone USB agora eu posso adiantar e atrasar músicas dentro do pendrive os arquivos MP3 estão lá dentro atrasar, adiantar música da pausa modificar a equalização selecionar selecionar para tocar somente uma música tocar aleatoriamente inverter a ordem e a parte de cima do aplicativo onde comando para Bluetooth o USB ou USB passei novamente o Bluetooth agora ele está tocando as músicas que estão dentro do telefone através do aplicativo Bluetooth se eu tirar o pendrive daqui nada acontece porque está reproduzindo os arquivos de dentro do telefone as músicas tem que estar dentro de uma pasta dentro do telefone para trocar eu vou conectar o pendrive e ele vai passar para a função USB automaticamente ele passou a reproduzir os arquivos de dentro do pendrive se quiser passar para o rádio FM1 FM2 FM3 AM que é o Bluetooth ou o pendrive passando para a função Bluetooth aqui está o conector USB pode usar uma extensão USB também para colocar dentro do porta-luva ou qualquer lugar do carro é possível também usar o reprodutor do próprio telefone para tocar o Bluetooth não precisa usar o aplicativo da placa esse é um aplicativo que está instalado no telefone reproduzindo os arquivos de áudio dentro do telefone não precisa o aplicativo é possível que está instalado de água das Vamos lá. Reproduzindo o áudio do YouTube através da conexão Bluetooth com o painel DH323. Vamos lá. Nesse botão select, temos o fader, frente, o front, rear, traseira. Faço uma função grave, no botão mais, mais 6db, menos 6. Selecionando novamente. Botão para o lado direito. Tabo mais, treble menos, aqui é o agudo. Novamente volume. São essas as funções do botão select. Fader, grave, fader o balanço. Balanço right, balanço left, mais setas laterais. Front, rear, mais seta para cima e seta para baixo. Depois o bass e o treble. Seta para o lado esquerdo é o bass. Mais 6db, menos 6db. Tabo mais 6, menos 6. O botão source, desliga e liga. Botão band fm1, fm2, fm3 ou am. Que por fim a sua função não é mais am, é bluetooth ou usb. Aqui temos um atalho para a função load. Local e distante. Para quando está no fm pegar emissoras locais ou emissoras distantes. Busca manual de emissora ou busca automática. Ele vai na primeira emissora e para. Se tiver um ruído também no meio ele para. E o botão clock. Para corrigir o horário. Liga o rádio. Mantenha o botão clock pressionado. Botão 1 da memória. Adianta as horas. Botão 2, adianta os minutos. Botão 2, adianta os minutos. Botão bsm, best station members. Ele vai procurar e colocar na memória automaticamente de 1 a 6 na FM1 as emissoras mais fortes da região. Só manter pressionado o botão. Ele começa a fazer a busca e colocar na memória. Somente 6 emissoras na memória 1 por hora de potência. Se ele não achar emissoras suficientes ele não vai conseguir colocar né. Ou se ele achar um ruído ele coloca pensando que é uma rádio. fm2 tem capacidade para mais 6 e fm3 mais 6. A em movimento bluetooth. São poucas funções. Mas são as mais necessárias. São poucas funções. Agora com a versão em azul. Fm3 também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Passa para a função AM, foi necessário colocar um relé. Assim, quando muda a função para uma das médias, o relé desliga na função AM, através do relé. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quando passa para a AM, o relé desliga, para de comutar para um lado e faz a comutação para o outro jogando para a entrada auxiliar. O ruído da amplificação. Próxima etapa, a próxima etapa é colocar a placa de duas funções, receptora Bluetooth e entrada USB. Dando prosseguimento à manutenção do painer DH-323. Estou desmontado à frente original para fazer o reparo na iluminação. Essas são as lâmpadas originais incandescentes com filamento de fábrica. Para preservar a originalidade do aparelho não vou substituir por LED. Estou colocando lâmpadas novas de 12 volts. 5 lâmpadas, 5 lâmpadas desse tipo. Assim vai ter a mesma aparência de fábrica. Isso aqui são as capinhas de plástico de fábrica na cor azul, que reage à cor do filamento vermelho. Dando a iluminação verde no rádio. Essa quantidade que eu tenho aqui eu não comprei não. Isso é do passado nas manutenções e alterações nas iluminações. Pessoal preferia iluminação vermelha nos painer, retirada a capinha e deixado na cor do próprio filamento da lâmpada. Aí ficava aquela iluminação âmbar ou então avermelhada no display do Pioneer. Iluminações e display, né? Iluminação dos botões e display. Essa frete está muito bem conservada. Inclusive o botão do source ali ainda tem a inscrição original. Não desgastou com apertado o botão. Ao contrário do interior do rádio que vai ter uma modernização. Agora já com a placa de recepção Bluetooth e também de leitura USB. Feito um orifício e colocado uma borracha para preservar o cabo. A placa foi colocada nessa posição justamente para dar mais alcance um pouquinho aqui no cabo USB. Se não ficava muito curto. Temos aqui um regulador de tensão 7805 porque a placa trabalha com 5 volts. 12 volts. Entra 12 volts na placa mãe do aparelho que só é acionado depois de a chave ser ligada. 5 rádio é ligado. Vai 12 volts por regulador. Sai 5 volts. Entra no conversor DC-DC para eliminar um problema de ruído causado por o looping de terra. Vai para a placa alimentação. Esse relé faz a comutação do áudio. Uma hora para a placa de FM. Outra hora para a placa receptora Bluetooth. Esse é um capacitor de filtragem. Esse é um capacitor de acoplamento de áudio. Então essas modificações feitas para modernizar um pouco o aparelho. Colocar mais funções no aparelho que antigamente era só rádio AM, FM e CD. E o CD ainda só tocava disco Wave. Só tocava áudio gravado no formato que só cabia 20 arquivos, 21 arquivos no disco original. Depois veio os outros tipos de leitura de CD que proporciona a leitura de arquivos tipo MP3. Daí tinha condições de colocar mais músicas por disco. Mas nessa época do lançamento desse aparelho, os discos só tinham o formato de gravação com capacidade em torno de 20, 21. Até mais ou poucas vezes dependendo do tamanho da música havia mais música. Mas eram poucas músicas comparado com a quantidade de arquivos que dava de botar em MP3. de arquivo de áudio compactado. Esse aqui não tinha leitura de arquivo de áudio compactado. Outra função importante na modificação para a placa de recepção Bluetooth é que com o advento desse relé, que podia ter sido feito um chaveamento eletrônico também, seria bem mais complexo. Como eu tenho esse relé que é dois polos em duas direções, fazendo o canal esquerdo e direito ir para a placa com FM ou com a recepção Bluetooth ou áudio USB. Ficou em estéreo. Algumas modificações anteriores que eu fazia com esse tipo de placa receptora Bluetooth que tinha entrada USB. Era desmontado esse tipo de receptor aqui, tirado a placa aqui de dentro e colocado dentro dos rádios. Porém, esse tipo de receptor aqui, depois de bem analisado, foi visto que não tinha áudio estéreo. Esse aí é mono. A instalação fica mais simples, o relé pode ser um relé simples, mas daí a qualidade de áudio cai. Quem tem experiência em equipamento de áudio e vê a diferença de um áudio gerado em estéreo e um áudio gerado em mono, vai saber que as transformações dos rádios em mono, a perda de qualidade. Se você tem um rádio aí que foi adaptado a uma placa Bluetooth e tem condições de ir no telefone e fazer balanço do lado esquerdo e do lado direito, e se por acaso não fizer essa função, é porque sua adaptação de placa Bluetooth está feita em mono. Talvez com uma placa dessa aqui ou talvez até mesmo usando uma placa dessa, mas fazendo a conversão de uma forma diferente. Porque a entrada AM desse rádio geralmente é mono. Só no FM que é estéreo. Então tem que fazer uma modificação um pouco mais complexa para conseguir quando passa para AM fica mono e quando passa para FM fica estéreo. E assim quando passar para Bluetooth ficar estéreo e no FM estéreo também, desabilitar qualquer possibilidade da transmissão de áudio seja monofônica. Esse é o detalhe que eu queria explicar as novas instalações de placa receptora Bluetooth para que o áudio fique em estéreo na maioria dos aparelhos que tem capacidade para isso. Outra modificação que foi feita também nesse aparelho é que ele não tinha o restante dos fios originais do conector. Então foi feito um chicote por esse conector 16 vias ISO. Eu gosto desse conector que fica tudo padronizado. Assim ficando mais fácil de fazer conexão aqui onde eu deixo em exposição. Todos eles usam conector ISO. Posso tirar um rádio e colocar o outro e a ligação já está padrão. Positivo, negativo, canal esquerdo, canal direito. É só conectar os conectores 16 vias que antigamente era padronizado na maioria dos veículos nacionais. podem ver os palpamentos num哇 cancerho. Mas os tópicos, pela palpótese, Palestinian Macky, letter o colega… E a guia para a costa. Be Que Su Fre Tchau. 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 Essa é uma segunda frente destacável que eu tenho. Que não está no estado de conservação tão boa quanto essa. Já tem uma certa diferença de cor. Por causa provavelmente de uso constante no sol. A incidência de luz solar. A incidência de luz solar faz a pintura da frente ficar de cor diferente. Ficar queimada. Essa aqui está tonalidade cinza. Aquela está uma tonalidade mais amarelada. Mas é uma opção para quem deseja modificar o rádio. Tchau. Tchau. Tchau.